A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1, versículos 67 a 79. Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou dizendo, Ele usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, para concedernos que sem temor e libertos das mãos dos inimigos, nós os sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação pelo perdão dos seus pecados. Graças à misericordiosa compaixão do nosso Deus, o sol que nasce do alto nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte e dirigir nossos passos no caminho da paz. Caríssimo irmão, caríssima irmã, chegamos ao final do tempo do Advento, hoje é dia 24 de dezembro, já estamos na véspera do Natal. E durante esses dias nós acompanhamos com a mão de Nossa Senhora que nos conduziu, como se estivéssemos assistindo um filme com os últimos acontecimentos que precederam o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as pessoas envolvidas, José, Maria, Isabel, Zacarias, todas as pessoas que participaram dos acontecimentos foram mostradas durante esses dias. E nós vimos um resumo de todas essas coisas. E completamos tudo isso com esse belíssimo cântico de Zacarias, que a igreja retoma em sua oração todos os dias, o ano inteiro. Todos os dias, o final da oração da manhã, que se chama Laudes, louvor da igreja, tem este cântico de Zacarias, chamado Benedictus, porque começa com essa expressão, bendito seja o Senhor. Então nós louvamos o Senhor por toda a sua obra e porque enviou Jesus como Salvador. E neste cântico, o Senhor Jesus é chamado como o Sol que nasce do alto, para iluminar a todos quantos jazem nas trevas. Nós professamos essa fé e queremos assim deixar o nosso coração sereno, bem preparado, pronto para vivermos de hoje para amanhã a graça do Natal. É palavra de vida eterna.